Tem 62, processo 48.500, 36.58.2011.20, agravo interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre, em face do despacho 3.902.2012, que não conheceu por intempestivo do recurso apresentado pela concessionária, em face ao despacho 1.827.2012, que, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de ressarcimento pela contratação da central geradora emergencial ou provisória no período de janeiro a março de 2011, indeferiu o pedido de ressarcimento dos custos incorridos em razão de suposta disponibilidade da UTE Belo Jardim no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. O diretor relator foi o doutor Romeu Doutor Tiofino. Bom, nesse caso aqui é uma usina que foi contratada para ser instalada em caráter emergencial lá em Boa Vista, ou, desculpa, em Rio Branco, né, porque é da Eletroac, é a usina UTE Belo Jardim. E da decisão da diretoria ficou apenas um item divergente, que era o indeferimento do ressarcimento no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. Porque, na verdade, essa usina, à época, ela não estava com o sistema de faturamento dela todo, medição e faturamento todo implantado. Porém, ela foi chamada, nesse período, a gerar. O que pode ter acontecido é o seguinte, ela não... Ela não... Ela não tem o valor correto a ser ressarcido, mas ela efetivamente gerou e prestou algum serviço à sociedade. Então, eu entendo que não é justo, mesmo que... Eu acredito que ela, que vai tomar perjuízo, porque o valor não vai ser correto, ela não receba por isso. Então, dessa forma, eu acompanho o doutor Edivaldo e o doutor André nesse voto. Esse aqui, então, é o voto visto, né? Vou abrir aqui. Então, nesse caso... Hein? Era só um item, viu, Romeu? O que tinha ficado... Esse é o 62? É, é o 62, Romeu. Deixa eu localizar aqui. Estou achando aqui. Pois é, qual é a... É esse que está aqui, que é a... Essa aqui, né? Essa decisão aqui, que é... Aqui, olha. Aqui, olha. Pode ficar esse ponto que é... Esse ponto, eu queria que ele... É só no esquerdo, o resto estava aqui, não é? Era um ponto que tinha ficado... Em desacordo, era esse período que gerou de novembro ou março. Sim, mas é onde está a decisão que deve prevalecer? Não tem? Não foi feito? Não foi feito, né? Então, está aqui, ela está aqui, olha. Aí, vão ter que fazer, né? Então, você podia proclamar um voto. Aqui, então, é proclama que estou... Proclama, porque não tem um voto. Ah, não tem aí, né? Quer dizer, tem oralmente, né? Mas, talvez fosse... Talvez fosse bom o doutor Jurásio proclamar o voto, que ele está acompanhando os diretores, Edivaldo e André. Então, é... A diretoria, por maioria, decidiu em definir o pedido de ressarcimento pela contratação da central geradora emergencial provisória no período de janeiro a março de 2011 pela Eletroac, determinar que a Eletroac apresenta no mês subsequente a qualquer despacho realizado pela usina térmica Belo Jardim o valor do CVU a ser aplicado juntamente com as comprovações necessárias em definir o pleito de pagamento do passivo do montante de mais de 18 milhões referente ao aluguel das unidades geradoras Belo Jardim desde março de 2011 a novembro de 2011. E agora, deferir o pedido formulado pela Eletroac de ressarcimento dos custos incorrido em razão da suposta disponibilidade da UTE Belo Jardim no período de 6 de novembro de 2011 a 28 de março de 2012. E reconhecer o passivo relativo à energia efetivamente gerada antes do início da operação comercial Belo Jardim. Reconhecer o valor que deverá ser pago mensamento via ESS referente ao aluguel das unidades Belo Jardim após a entrada da operação comercial e finalmente determinar que a Eletroac encaminhe todas as notas fiscais relacionadas ao ressarcimento que trata dos itens 5 e 6 em até 30 dias após o recebimento. Ok. Eu não preciso. Então, em relação a esse item proclamo que por maioria, na verdade, então nesse caso vencido o meu voto, por maioria do voto, então do diretor André, Edivaldo e Jurosa, a diretoria decidiu na forma que acabou de ser proferido aí o voto pelo doutor Jurosa. O voto está pronto. O voto está pronto? Já. Tem que... O voto e o ato, né? É, o voto e o ato. Então tem que... Já está assinado, inclusive, tem que ver com a Secretaria Geral. Mas a gente providencia os ajustes. O ato, no caso, né? É o ato. Também. O ato agora que foi uma decisão que não tem o ato ainda. Só dessa, mas das outras decisões. Todas as demais. Todas as demais. A gente vai receber o voto condutor com o ato. Tem que acompanhar o ato para que ele seja... Quem é que faz o voto jurado? Não. Quem que inaugurou lá a divergência? Quem que... Primeiro voto divergente que... O voto divergente. Que está conduzindo, né? Então...